Música Muito feliz em participar do encerramento do Meio de as Mães. A todas vocês, Mães Mais Vermelhenses, meus parabéns. Um beijo em cada uma de vocês. Música Eu gostaria de parabenizar a prefeita Juliana Almeida e o vice André Almeida e toda a sua equipe por mais um ano de sucesso em comemoração ao Dia das Mães. Parabéns Juliana Almeida, parabéns a todas as Mães Mais Vermelhenses. Música Foi uma tarde maravilhosa. Terminamos o mês de maio com essa linda festa para as Mães. Queria agradecer a presença de todas. Foi uma tarde show. Tivemos show de prêmios, tivemos show da Pátria Maionese, muita diversão, muita brincadeira. Queria agradecer a todos vocês. Um beijo e até 2020, com mais um show de prêmios para as nossas mães. Música 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 Música